E aí galera, tubarão na área, o canal pica das galáxias, galera, troco pra vocês hoje vídeo de Clash of Clans, o vídeo de hoje é monstro, olha isso galera, lá no meio da vila, o camarada tá tirando o CV, e tem uma árvore de natal em cada ponta, e uma caixinha de gema no meio galera, vamos descobrir que bug é esse, repara que nessa vila aqui, o cara tá XP100, na liga mestre, e olha a quantidade de recursos, grava isso daí galera, olha a treta que o camarada tá fazendo isso daí, tô trazendo pra vocês que eu achei top demais, peguei no canal do BZ, ele pegou de um canal gringo aí, vou tá deixando na descrição do vídeo, os dois canais, passam lá, acompanha que o canal dos caras são fera, mas se liga galera, o bagulho é doido, o bagulho é insano, vai brotar no meio da vila, uma caixa de gema gigantesca galera, olha isso, ele entrou no jogo, olha isso galera, impressionante, essa porra é verdade, como o camarada fez isso, que bug é esse galera, olha isso, se você abrir ela, você vai ganhar 3 mil gemas cara, é muito foda, é espetacular, agora repara lá em cima, a vila mudou, estranho né galera, agora o cara tá na Cristal 3, os recursos mudaram, ele tá movimentando ali o CV ali, é o CV do tamanho da caixa de gemas cara, muito foda, não sei se ele tá utilizando a mesma conta, não dá pra perceber pelo XP lá em cima, entendeu, mas que o bug aqui é insano, o bug é louco, ou será que a Supercell vai trazer algum dia uma caixa desse tipo pra gente galera, acho difícil hein, que a Supercell é uma mão de onça pra caralho, olha ele, colocou pra upar galera, olha lá, o construtor foi lá da porradinha lá ó, tá construindo, olha isso, 364 dias e 23 horas pra caixinha ficar pronta, porra, também é um absurdo né compadre, 3 mil gemas, com essa quantidade de dias galera, então galera, o que eu trouxe pra vocês hoje é isso, espero que tenham gostado, quem gostou deixa o like, se não gostou deixa o like da mesma forma, tamo junto, abração, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho